E estamos de volta com o programa da comunidade você que tem do outro lado presta atenção nessa super dica tá pegado aí na cozinha então tem uma dica pra justamente isso desse assunto aí viu pra você que tá na cozinha berinjela é um ingrediente bem versátil a parte ruim é aquele amargor que a berinjela tem né mas minhoto tem um segredinho é só colocar os pedaços de berinjela em uma mistura de água e vinagre minhoto de maçã acabou o amargor agora vai lá na página da minhoto no facebook e conta pra gente os seus segredinhos com vinagre minhoto que a gente responde com outro você conta um segredinho minhoto e a gente responde com outro segredinho tempere com carinho tempere com minhoto são 11 horas e 31 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade é nessa hora que a gente pergunta cadê o Bruno Fonseca o Bruno que hoje vem lá do João Paulo trazendo a denúncia da comunidade a denúncia de infraestrutura é uma buraqueira danada é um problema danado um falso balneário eles fizeram como forma de protesto que história é essa desse falso balneário hein quem vai contar pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca que história é essa desse falso balneário que também já tá curtindo aí né Bruno tô só te vendo viu Oi Márcia olha só alegria do pessoal aqui nós estamos no balneário aqui na rua Jacó com a rua Júlio Dantas abre aí abre aí Maurício olha só tá todo mundo Márcia esperando sentado a vinda da estrutura na rua a vinda da estrutura na rua vamos mostrar aí ó nas imagens de Maurício Martins como é que tá a situação aqui dessa divisão da rua Júlio Dantas com a rua Jacó eles montaram aqui Márcia um balneário Mário me explica quanto tempo já é essa situação aqui nessa rua? Olha essa nossa rua aqui já faz muito tempo que tá com esse problema nós já se reunimos os moradores daqui já se reunimos já tampamos veio o caminhão tornou quebrar de novo não tem condições a estrutura muito fraca os boeiros tão tudo fechado tudo tampado tá de ponta a ponta essas nossas duas ruas que tá tão precário o caminhão passa o pessoal recaiu de moto tá entendendo então nós pedindo ajuda dos governantes governador vereador presidente da câmera que faça alguma coisa aqui pela nossa comunidade né que aqui pelo nosso bairro né é isso que eu tô nós estamos pedindo foi o Mário vou levantar aqui ó vou levantar aqui que vai ser meio difícil né que eu não tô malhando aquele brincadeira olha assim ó eles montaram um bonequinho olha assim ó tomando aquela gelada assistindo o programa da comunidade e assim Márcia a gente vê aqui é uma brincadeira né Maurício assim a gente vê que eles montaram essa essa estrutura aqui mas o que eles querem realmente é solução pro problema há mais de 10 anos eles passam por isso e é complicado olha só como é que fica aqui o transtorno o caminhão vai aqui ó vai tentar passar vai tentar passar é olha aí ó olha só é perigoso até pra quem mora aqui principalmente pra quem mora aqui principalmente pra minha casa principalmente pra sua casa na minha casa que fica bem em frente aí teve as perdas nisso só falta entrar na minha casa lá muito complicado mesmo a gente tá vendo aí como é diferente o que eles como é dificultoso porque eles passam aqui né tem uma bananeira até que eles plantaram aqui ó a gente vai vir mais pra rua aqui agora a gente vai tentar conversar com vai conversar aqui como é que é seu nome adenilson adenilson a rua toda deteriorada né é a rua toda como você pode ver né é um buraco só é um caos só e isso aí a gente pede das autoridades competentes que possa olhar por nós porque aqui também tem pessoas tem seres humanos que quer só o mínimo para sobreviver não quer muito a gente só quer um asfalto para ajeitar nossa rua uma iluminação para que as pessoas possam ir e vir para casa com mais segurança que nós não temos não é porque as luzes apagadas isso causa indignação pra gente ver uma situação dessa daqui eu sinceramente sou amazonense de coração moro há 25 anos amo essa cidade mas infelizmente nos causa nos entristece isso é realmente a gente está vendo a indignação quanto quanto tempo você mora aqui há 25 anos 25 anos olha só a gente está na rua jacó com a rua Júlio César mais ou menos umas 100 famílias Márcia moram aqui nessas ruas e eles querem realmente aí a solução a gente está vendo ele passeando aqui na frente da nossa câmera o senhor está indignado né com certeza mano porque aqui é o nosso meio de envio a nossa rua que nós transportamos mas do jeito que está como vocês estão vendo aqui pneu é rolamento amortecedor não tem coisa que aguente não tem moto carro que aguente mano mas a gente vê aí né porque pode causar acidente um carro grande passando a gente vê que aqui é uma movimentação de carro grande muito grande e realmente é complicado para quem mora aqui a gente vai começar com mais um morador uma outra denúncia Márcia aqui é a falta de iluminação pública como é que é o seu nome? meu nome é Luciano o senhor mora aqui há quanto tempo mais ou menos? eu moro há 12 anos aqui eu cheguei eu sou fundador do conjunto aqui é o conjunto João Paulo para quem não sabe no bairro do Santa Teovina aqui na zona norte de Manaus 12 anos e é desse jeito? é desse jeito nós nunca tivemos pelo menos nessa rua aqui uma pavimentação e iluminação pública também né que preste todas as escuras toda escura aqui e nós pedimos a companhia Manaus Luz né que é responsável pela iluminação dos postos iluminação pública que por favor nos ajude recompondo né substituindo as lâmpadas que estão queimadas aqui na nossa rua aqui que nós não aguentamos mais essa situação é tudo é bueira entupida é valas é meio fio que não tem um asfalto ruim e quando eles vêm fazer o trabalho aqui é o trabalho a meia boca entendeu só aquela maquiagem e aí com um dois meses já tá porque aqui é passagem aqui é passagem lá pra viver melhor vai pra ir pro loteamento acarar passa caminhão pesado passa todo tipo de veículo a gente vai agora pedir aqui obrigado viu vai pedir aqui pro Maurício mostrar Maurício vamos abrir pra quem tá em casa entender a rua a gente pode ver que ela é estruturada mas parte dela que é aqui a ligação da rua pastor Júlio Dantas né a Júlio Dantas pra Sabino Jacó essas ruas elas dão acesso pras ruas principais aqui do João Paulo elas dão acesso a escolas como eu disse ainda pouco 150 pessoas mais ou menos moram nessa nessa divisão aqui das dessas ruas a gente vê que esse trecho aqui é o que está causando transtorno aqui para os moradores além desses problemas além desse problema aqui né dessa grande cratera formada aqui no meio desse desse dessa ligação das ruas eles passam pelo problema também da falta de iluminação pública que vem aí causando também constrangimentos com ele pra eles é pela falta que causa a falta de segurança né que causa aí muitas vezes é assaltos e também é vocês falaram pra mim ainda pouco que é os bueiros estão entupidos é isso todos os bueiros aqui nessa rua estão entupidos por isso que causa esse buraco aqui da erosão porque da água fluvial e para o bueiro não ela vai por cima do asfalto vai comendo asfalto não adianta botar só asfalto aí por cima sem desentupir os bueiros aí o que acontece a água vai por cima vai comendo asfalto é mesmo que enxugar gelo porque entope ajeita hoje quando daqui cinco dias já levou água levou asfalto e essa rua no conjunto João Paulo 2 já faz há mais de dez anos que está nessa situação aqui é uma via quase principal porque aqui é dá para o acará viver melhor aqui passa até micro ônibus especial todo tipo de carro passa aqui e por que que essa rua não é bem bem vista como a de já uma batista que se fizer um buraco hoje na de já uma batista meia hora já vão ajeitar e aqui a gente paga o mesmo imposto dele lá porque que não ajeito do mesmo jeito iluminação pública disse que vinha led led e até agora não tem led é uma lâmpada amarela que eu acho que uma vela clareia mais uma vela clareia mais tá aí essa indignação do morador aqui da rua pastor julho dantas os moradores até aplaudem esse momento aqui é em que ele declara aí esse essa essa como eu disse indignação diga eu quero só dar um recado aqui prefeito artur nós não temos vendo o que o senhor prometeu no tempo da campanha no tempo da o senhor veio por aqui passou por aqui e agora você ganhou tá eleito e não veio mais não olhar olhar por nós aqui aqui é o nosso meio de transporte nossa via de transporte de transporte então olha então olha só a gente tá vendo aqui muitos moradores eles estão realmente aí pedindo e é perigoso até para passar aqui mas olha só não dá para passar tem que dar uma pulada aqui ó e vir para cá para a gente para a gente vai terminar da onde a gente começou o balneário foi montado eles esperam aí a estrutura dessa parte do trecho da rua jacó para a rua pastor julho dantas e o que eles querem massa como a gente sempre fala aqui no programa da comunidade como a gente sempre enfatiza todos os dias ao vivo direto aí no sol quente é mostrando realmente aí que os moradores eles querem solução e principalmente Márcia dignidade Bruno Fonseca para agora obrigada Bruno a gente tá vendo aí a manifestação bem humorada mas que no fim das das contas não tem graça nenhuma porque ninguém quer fazer graça com o que tá feio com o que tá triste com o que tá mal acabado com o que não tá feito que é o caso dessa rua que o Bruno Fonseca hoje fez o nosso vivo e tá principalmente fazendo aí a reclamação dos moradores ali do João Paulo a gente tem aqui uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles respondem para a gente que eles já estão fazendo um trabalho na comunidade de João Paulo 2 e consequentemente nas ruas dessa comunidade e que a rua aqui do Bruno Fonseca onde os moradores estão fazendo o protesto já está na programação tão logo eles finalizem as ruas do João Paulo 2 eles vão passar para o cronograma e vão executar os trabalhos dessa rua que o Bruno Fonseca tá trazendo na denúncia da comunidade de hoje agora realmente a gente vê a gente vê essas pessoas todas aí olha sem infraestrutura e uma coisa que o morador disse muito bem dito falou bem falado que é que são os impostos todo mundo paga imposto porque que a minha rua é mais bonita do que a rua do outro todas as ruas tem que ser iguais e como disse uma vez Ivan Nascimento para mim não importa quanto que a gente contribua dentro de casa porque se um recebe mais do que o outro recebe menos mas eu contribuo dentro das minhas condições eu tô contribuindo como o outro contribui só que eu não posso contribuir do mesmo tamanho da minha quantidade que o outro recebe mais é por isso que existe o percentual né cada um contribui dentro das suas possibilidades mas contribui e tem que ter os mesmos serviços que o outro tem 11 horas e 42 minutos você que tá acompanhando o programa da comunidade fica ligado que a gente continua com notícia vamos fazer notícia de saúde agora tá meninos e meninas ainda podem ser imunizados contra o HPV a faixa etária para tomar a vacina foi ampliada e agora essa vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde é o que a gente acompanha agora na reportagem da Marquinhos e Pereira põe na tela para mim se o Vanderlei veio em busca de informação o filho dele tem 8 anos ainda está fora da faixa etária que precisa ser imunizada contra o HPV mas logo logo vai precisar ser vacinado tem que tomar vacina mesmo quando chegar a idade né os meninos que têm entre 10 e 14 anos podem tomar a vacina e as meninas com idade entre 9 e 14 anos também precisam ser imunizadas a faixa etária foi ampliada pelo ministério da saúde porque havia muita vacina acumulada no estoque a procura ainda é baixa né isso em todo o país nós temos que realmente sensibilizar não só digamos esse grupo é populacional é de 9 a 15 anos de idade tanto meninas como meninos mas também sensibilizar os pais e responsáveis a vacina é aplicada em duas doses com espaço de seis meses entre elas e previne entre outras doenças o câncer de colo de útero a vacina ela tem o objetivo de vacinar contra o HPV que é um vírus causador de câncer de colo de útero de pênis e ou entre outros então a gente pede para que levem essas crianças não percam sua oportunidade de tomar esta vacina em algumas unidades básicas de saúde como essa na zona leste a procura tem sido baixa a vacina ela foi dada inicialmente para as meninas né mas o ministério da saúde resolveu vacinar também os meninos porque é uma faixa etária também que já vai se preparar para quando chegar na fase do adolescente e tomar para ter sua prevenção a secretaria de saúde do município diz que tem doses suficientes para vacinar todos os meninos e meninas nessa faixa de idade aqui na capital basta procurar a UBS mais próxima e levar o cartão de vacinação e gente olha vamos acabar com esse preconceito com essa besteira que alguns pais têm de ainda pensarem que vacinando as meninas estarão incentivando as crianças as meninas a ter a antecipar é relação sexual isso não existe você precisa ter a consciência de que se existe uma vacina para imunizar o seu filho não interessa se educa de uma forma que explique para ele direitinho qual é a idade de se ter relação sexual e isso é questão de educação doméstica agora você não pode deixar de imunizar o filho deixar de imunizar a filha porque pensa na sua cabeça que a menina vai abrir os olhos para manter relação sexual sem ter idade isso é educação doméstica são os pais que têm a responsabilidade das crianças de educá-las educá-los eu estou falando tanto dos homens quanto das mulheres e dizer para eles o momento certo o momento certo de educar então vocês pais é que precisam agora decidir o futuro dessas crianças e principalmente imunizá-las para que lá na frente elas não fiquem reclamando não desenvolvam adquiram desenvolva o câncer porque adquiriram o HPV já parou para pensar isso já parou para pensar nisso que você não imunizando o seu filho não imunizando a sua filha você no futuro pode estar amargando um tratamento de câncer na sua filha já passou já parou para pensar porque não vai ter não vai ter não vai ter para onde correr independente da idade que ela começa a manter relação sexual que se deus quiser vai ser só com 21 anos 10 que todo pai quer que a menina só começa a manter relação sexual com 21 anos com 18 anos ela não vai estar imunizada e aí e aí nessa hora vai que ela pegou também um menininho vai pegar um namorado que também não teve imunização e aí vira um vetor de HPV porque no menino não desenvolve mas ele passa né ele passa para as mulheres ele passa para os meninos e aí morre um monte de gente um monte de mulher de câncer no útero né nada disso vamos lidar com a saúde cada coisa no seu tempo no momento certo você vai conversar com a sua filha sobre o que é relação sexual explicar para ela o que que é tudo isso e vai vaciná-la sim porque lá no futuro ela vai agradecer os pais pela saúde que elas têm ok assim embora abrir a cabeça meu povo nós estamos no século 21 são 11 horas e 47 minutos o emo está em campanha para poder conseguir novos doadores de sangue as bolsas coletadas nessa época são enviadas para a ilha de parentes porque lá fica um grande aglomerado de pessoas obviamente existe essa necessidade de manter a ilha abastecida em caso de ocorrências mas o estoque aqui na capital fica baixo então o pessoal precisa colaborar com o emo vamos acompanhar com a Priscila Mello aqui na tela na Manaus moderno os barcos já estão quase lotados nesta época do ano o destino mais procurado é Parintins o festival folclórico começa nesta sexta-feira mas uma das preocupações tem sido com o estoque de sangue e com a chegada do festival as unidades de saúde em Parintins já começaram a fazer campanhas para receber doações de sangue e o emoã aqui na capital também ajuda porque todos os anos eles enviam uma quantidade de sangue para o município quando é para Parintins geralmente a gente envia uma quantidade pequena de sangue porque eles estão em campanha então quando você doa uma bolsa você ajuda até quatro pessoas né Ronaldo é um dos doadores que tem ajudado a manter o estoque essa foi a 17ª doação que ele fez é um pouco triste porque as vezes a pessoa não tem esse ato né se preocupar com vidas né pensa só em si próprio pensa que vai doar mas não pensa no próximo mas além dos doadores antigos também tem gente que foi doar pela primeira vez uma pessoa pode estar precisando hoje outro dia pode ser alguém da minha família ou até mesmo eu então gera gratificação dentro da gente ajuda outras pessoas né que estão precisando então se a gente pode ajudar né é sempre bom ajudar a fazer o bem as pessoas mas o número baixo de doadores tem preocupado então a gente sempre está na pedindo a população que ela compareça a instituição para doar doar sangue não engrossa o sangue além disso para ser doador a pessoa precisa ter no mínimo 50 quilos ter dormido pelo menos 6 horas e está bem alimentado o Emoan funciona de segunda a sábado das 7 da manhã até 6 da noite Ronaldo nem olha né Ronaldo deu entrevista ali para Priscila assim ó nem olha mas é corajoso que tá lá doando não quer nem saber olha você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade são 11 horas e 49 minutos fica ligado que tem dica aqui na tela do nosso programa e a gente já tá pronto tá tudo pronto aí pessoal tá corre corre que eu vou dar dica vem cá vem vamos lá gente para acabar com a queda de cabelo ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair com o Imekap Hair esses cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso dá uma olhada aí nesse depoimento eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair era cabelo pela casa inteira daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imekap Hair eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair hoje ele é muito mais forte com brilho e vistoso Imekap Hair vale a pena mesmo viu aí não se deixe enganar com qualquer promessa não só Imekap Hair age na raiz do problema fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos Imekap Hair dá mais brilho volume e vida para os seus cabelos contra a queda de cabelo exige Imekap Hair Imekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas logarias Farmabem agora ao chegar a farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exige Imekap Hair 11 horas e 50 minutos você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos trazer no próximo bloco fica ligado aí o pessoal do interior principalmente lá do município de Itapauá uma viatura foi queimada tocaram fogo na viatura sabe por quê? porque prenderam um traficante olha só que absurdo agora o município está sem carro para poder garantir a segurança dos cidadãos é destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho não sai daí não Música